Quem não se feriu na história, o único, foi o cãozinho, que teve apenas ferimentos leves, foi medicado e está bem. Logo, logo volta pra casa. Já os três integrantes da família se machucaram e se machucaram em estado grave. Eu vou falar aqui o estado de saúde de cada um. Uma mulher de 55 anos teve 60% do corpo queimado. Um homem de 50 anos ficou com 63% do corpo queimado. E um outro homem de 34 anos teve queimaduras em 45% do corpo. Essas três pessoas estão na Santa Casa de Paranavaí, internadas em estado grave. Elas devem ser transferidas para hospitais especializados em pessoas queimadas aqui do estado. Estão só aguardando vagas. O caso aconteceu ontem à tarde. Segundo os vizinhos, a família passou inseticida no cachorrinho. E aí, como o animal ficou muito agitado, muito provavelmente por conta do cheiro, decidiram atirar nele com aquelas armas de choque. Só que aí a faísca em contato com o inseticida provocou uma explosão muito grande e os três acabaram ficando aí gravemente feridos. O animalzinho, como eu vou repetir aqui, teve apenas ferimentos leves, está bem. E logo, logo volta pra casa. Uma lata de inseticida pode ter causado tudo isso. Do choque, simplesmente, chegou-se até a lata e houve a explosão. Agora, o que eu não entendo, Fábio, é por que jogaram inseticida no animal? O que que era? Um carrapaticida? Estavam querendo tirar alguma coisa desse bichinho e cometeram essa crueldade? Eles deram alguma explicação? Por enquanto, não, Rivarola. Ainda não se sabe o motivo por que eles estavam passando aí inseticida nesse animal. O fato é que é normal quando você passa qualquer tipo de inseticida em qualquer animal, ele ficar agitado, né? O fato de tentar acalmar o animal com uma arma de choque, isso aí pode gerar muita revolta por parte das ONGs aí, protetoras dos animais. Inclusive, uma das ONGs da cidade ontem já se manifestou e disse que não gostou nada dessa história.